é gente a água acabou quando a gente chega com um pé desse da roça olha só como é que lá vamos tentar resolver esse negócio colocar a torneira que presta aqui para resolver o problema da avó usar essas coisas que estão vendo aqui é importante sempre remover aqui também esses lacrezinho que tem aqui eles atrapalham eu vou só dar uma esquentada aqui por dentro para que ele entre melhor quando ele tá duro ele não encaixa muito bem então vamos começar da frente para trás vou colocar a torneira bem roscada aqui depois lá vem essa peça na verdade vai ser assim porque eu dei um vacilo e comprei errado isso aqui era para ser saudável aqui mas tudo bem assim funciona também e aí agora vem essa eu vou colocar lá meio ângulo aqui e vou colocar a próxima aqui também também e aí por último a terceira e para arrematar agora vem aqui com a rosca e o nip também está pronto o sorvetinho dá uma olhada como que esse negócio ficou cara a pressão vai ser acumulada toda aqui aqui na parte de trás quanto mais alta for a caixa maior vai ser a pressão do ar aqui dentro que o peso da água que tá dentro da caixa lá em três metros de altura quatro metros ele vai entrar por aqui e vai pressurizar o ar aqui dentro e aí quando a gente abrir esse registro aqui ó toda essa pressão que tá aqui dentro vai empurrar a água para baixo com toda a força enquanto tiver pressão aqui dentro das garrafas a água tende a sair com mais força aqui é claro que vai chegar um momento em que essa pressão ela vai se igualar e vai ficar normal a água vai continuar saindo normalmente mas aí é só fechar aqui que aí novamente o peso da água vai aumentar a pressão aqui dentro e vai ser acumulado e quando eu abrir ele novamente vai dar bastante pressão por aqui e dá para usar por um bom tempo cara tem funcionado muito bem mas vamos ver se nessa nova configuração com três garrafas aqui se ele realmente fica poderoso dá uma olhada no tamanho dessa garrafa cara uma garrafa de dois litros dessa garrafa gordona vai conseguir acumular bastante pressão vamos lá ver como é que ficou primeira coisa é remover essa torneira velha aqui que ela não tem força nenhuma não tem pressão desperdiça muito a capacidade da água na sua casa e aí eu vou colocar esse conector aqui que a gente fez saindo um pouco de água que tava dentro dos canos mas já parou já porque a água tá fechada pronto agora tá firme e vamos colocar ali para dentro eu vou ligar a água vocês vão ver o quanto de pressão que essas garrafas vão conseguir acumular olha só mano como que a garrafa ficou dura olha isso ele pegou toda a pressão aqui da caixa d'água e agora vamos ver qual que vai ser o resultado disso deixa eu abrir aqui o registro ele vai acumular o máximo possível aqui de pressão e vamos ver se a torneira realmente ficou forte vamos lá em três dois um e olha isso cara olha a força dessa água vamos ver se a gente agora vai limpar o pé abre tudo Eita agora sim agora ficou forte né aqui e lá agora sim arrancar as caracas tudo as caracas velha 50 anos que não lava os pés né vó é agora ficou bom é isso aí pessoal vocês gostam desses vídeos tem parecido com esse todo dia por aqui que eu dou pra eles aqui Obrigado.